Mais uma vez estou só Você, eu não sei o que fazer Sem ninguém pra me amar Esperei você voltar Pra comigo ficar Porque tudo que eu fiz, meu amor Foi sem querer, foi sem pensar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Zé Branco, o ferrinho do breve Mais uma vez estou só, sem ninguém pra me amar. Quanto tempo sem te ver, quanto tempo sem você. Eu não sei o que fazer, sem ninguém pra me amar. Espera em você voltar, pra comigo ficar. Porque tudo que eu fiz, meu amor, foi sem querer, foi sem pensar. Vem me amar, me amar, ou só me amar. Vem me amar, me amar, ou só me amar. Vem me amar, me amar. Ou só me amar, tem me amar, me amar.